Mas a vida do céu, esse carro sem corpo de sujeito Dizendo algumas coisas estranhas de marcar E não só a gente se vê Subir a monta unir-se-la O que subiu, vem de novo, pra né tomar Eu era ali dentro de seu corpo, mas isso acabou E me dá no pé, eu venho em três noites Nas casas que eu quero ser o meu, mas eu sou o meu, é que eu quero fazer com as suas mãos Pequena, sozinho, não, com a cara do chão Salve, minha reina Salve, minha reina Salve, minha reina Eu sempre quero ser o meu, que eu quero ser o meu kininom Amém. 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 Eu não sei quem tem que ver, mas... Esas escadas! Obrigado.